Então o nosso cinegrafista aqui, tá, Círdio? Então, mais uma vez, bom dia. Nesse momento nós nos concentramos aqui frente ao C.R.A.I. Síndrome de Referência de Assistente Social, nesse dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu quero agradecer a presença aqui de todos aqueles que fazem a rede de proteção da criança e do adolescente, ao governo municipal, também à Secretaria de Assistência Social, Conselho do C.R.A., Conselho da Criança e do Adolescente, também à Escola do Santo Generoso Améreo da Cruz, à Escola Raquel de Queiroz, ao Centro de Referência de Assistência Social aqui no C.R.A.I. A Banda Municipal também aqui, abrilhantando o nosso encontro e outras secretarias que ao longo do trajeto vão estar relatando aqui. Tem coisa que não dá para fingir, que não se vê. Denuncie! A decisão está com você! Denuncie! Denuncie! Seguimos caminhando aqui por lá de Clostato Núveis, depois cruzando na Rua São Miguel, descendo frente a deputada Portado Leite, e em seguida vamos para a Praça, para o Calçadão, a Praça do Coronel Filinto Cruz. Depois retornaremos. Deveja o lado de ouro da Cruz, para fazer uma oportunidade. abrigo do Osso da Rua São Miguel, e osso da Rua São Miguel, e a Rua São Miguel, e a Rua São Miguel. Amém. 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 Dia 18 de maio, dia nacional, viúva com o balbúzo e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Amém. Não desvie o olhar, fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes Procure o conselho de caráter ou diz que sim A Secretaria dos Direitos Humanos 18 de maio, dia nacional de luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Denuncie a violência sexual contra crianças e adolescentes Faça a sua parte, este direto Para a Prefeitura é isso Passa na frente do... O nacional de combate contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Também representa aqui a jovem denigna Com seu portil, ela que foi vítima de abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes Foi vítima de violência e abuso sexual A exercer a castidade, a nossa santa perigna A exercer a castidade, a nossa santa perigna E aí Vamos lá. 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 apresentação da banda de música Paulo Francisco Paulo de Araújo, uma salva de palmas. E vai rolar denúncia, vai rolar, o povo diz que sem, mandou avisar, que vai rolar denúncia, vai rolar, que a exploração sexual vai ter que acabar, e vai rolar denúncia, vai rolar. O povo diz que sem, mandou avisar, que vai rolar denúncia, vai rolar, que a exploração sexual vai ter que acabar, diz que sem, diz que sem, diz que sem. Hoje é 18 de maio, pode vir, pode chegar, histórias com jaracela e precisão acabar, o povo não pode ter medo de denunciar, tem que rolar denúncia, pra exploração acabar, e vai rolar denúncia, vai rolar. O povo diz que sem, mandou avisar, que vai rolar denúncia, vai rolar, que a exploração sexual vai ter que acabar, diz que sem, diz que sem, diz que sem. Uma salva de palmas. Feliz da apresentação, a linda mensagem, deixada aqui também pelas crianças, o jovem do serviço, convivência, fortalecimento e vínculo, do CREES. Agora vamos seguir, tá certo, viagem, Paulo Stallone, aqui no nosso... ...quanto é que ele só, tá certo, vamos seguir, o centro da nossa cidade. Eu não sei lá, tá certo, vamos seguir, eu não sei lá, tá certo, vamos seguir, tá certo, vamos seguir. Qualquer tipo de denúncia e vai começar os princípios que eles vão fazer no acompanhamento do cato. Então, se tem, então, se é garantido a sua... Você não precisa se enviar de cá. A видите, proteja a nossa criança e o normal que diz com uma! Com a cultura sexual. Com o! Com o jogo de jovens criança. Com o jogo de jovens criança. O jogo de jovens criança. Com o filme celular do cato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL